salve salve meu povo tô aqui novamente com mais um vídeo para o canal tá certo veja só as plantinhas aqui como tá linda pessoal olha como sobeu por aqui vou aproveitar para lavar roupa olha só como tá lindo as plantas da minha mãe pede comigo ninguém pode aqui ó tá muito lindo maravilhoso né as coisas de deus olha só o pé de pimenta como tá bonito e as plantas aqui veja só mais um pé de planta aqui pessoal daquele eu não sei o nome né não sei o nome quem souber deixa aí nos comentários mais outro aqui ó tudo lindo né por aqui pessoal olha aqui caldeirão minha mãe não deixa passar nada planta tudo pronto um saquinho aqui essa mudinha aqui nessa garrafa pet certo bora que bora né pronto pessoal a máquina que já parou né a máquina já parou eu vou tirar da tomada para poder retirar as roupas e vou retirar todas as roupas que tá aqui e aí vou levar a latatia e aí para colocar e retirar o excesso sabão para poder desligar o sabão para poder desligar o ver para cá porque tá chovendo e eu só resolvo lavar roupa quando chove maravilha né Aí eu vou retirar esse aqui E vou colocar mais Pronto pessoal Esse aqui ainda precisa ser lavado Vou colocar Eu vou colocar um pouco na máquina Vou colocar tudo não Só um pouquinho Pra não pesar Pronto Agora eu vou tirar o excesso e já mostro pra vocês E é desse jeito né pessoal Olha só Já tá tudo aqui colocado né No varal Aí vocês me digam Os médicos só inventam de lavar roupa quando tá chovendo Por quê? Eita meu Deus Mas eu deixo aqui pessoal rapidinho Seca entendeu Aí eu coloquei assim Ó O espaço bem pouquinho Porque é pra caber muita roupa Porque não adianta Eu colocar ali ó Por quê? Pra mim não tá tirando toda hora né Porque tá chovendo E é isso aí Quem gostou deixa o like Quem for novo por aqui Se inscreva no canal Sinta-se abraçado tá bom? Tchau tchau Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E por aqui tá assim ó Tchau